É automática Isso aqui é só cimento de cola Só cimento de cola Com cimento Cimento de cola interno Vou pôr só um buraco aqui para mostrar Aqui vai ser a chave do negócio Porque não pode trincar Então quer dizer que esses buracos que eu fiz Justamente para não trincar E assim ficamos Dê o seu sim Ativa-se o nosso canal Estamos aqui todos alegres e contentos trabalhando E mostrando algo tudo de bom para vocês Ajude nós Ajude outras gerações Que aí virão aí na frente E vão estar olhando nosso trabalho Então opine Dê o seu sim Ajude aí a geração do trabalhador Obrigado Fica com Deus